Comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar fala com a reportagem da TVA sobre os homicídios registrados nos últimos dias na cidade. Já a equipe do portal Rio das Ostras Online esteve acompanhando manifestação de mulheres que querem chamar atenção para o problema da violência sexual. Prefeitura reforça e renova a frota da Guarda Municipal. Confira ainda que escolas da cidade ganham bibliotecas informatizadas. Isto e mais agora no Giro de Notícias. Três escolas da Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras tiveram suas bibliotecas informatizadas. Depois de um amplo processo que inclui catalogação, informatização e organização dos acervos, a Prefeitura de Rio das Ostras reinaugurou bibliotecas de três unidades de ensino. Os espaços ganham um novo layout facilitando a consulta dos livros, que agora possuem códigos de barra. O projeto implantado pelo Departamento de Leitura e Arte da Secretaria de Educação inclui o treinamento dos profissionais que atuam nas bibliotecas. Já foram informatizadas as bibliotecas das escolas municipais Maria Teixeira de Paula, Padre José Dilson Doreia e Cidade Praiana. Ainda este ano será iniciado o processo nas escolas Inaé Moraes do Couto e professora Rosângela Duarte Faria. Nós vamos aproveitando para, antes de seguir aqui com o giro de notícias, para lembrar que você pode entrar em contato com a reportagem da TVA através das redes sociais, no Facebook, através da nossa página. Temos aí o nosso site www.tvarthd.com.br e também nosso canal de Youtube. Então são meios que você pode acompanhar um pouco mais do trabalho aqui da TVA e também interagir conosco. Então fique ligado aí nas redes sociais e nas ferramentas de divulgação aqui da programação da sua TVA, canal 57, para você de Rio das Ostras. E agora nós vamos com a matéria que acompanhou a solenidade onde a Prefeitura de Rio das Ostras apresentou novos veículos da Guarda Municipal. O objetivo, segundo o governo, é reforçar a segurança pública. Mais de 20 viaturas, entre elas motos e carros, foram entregues esta semana à Guarda Municipal de Rio das Ostras. As viaturas vão reforçar o patrulhamento na cidade, que no momento vive uma onda de violência. Além da guarda, a PM também foi contemplada com viaturas que irão reforçar o efetivo. Segundo a Secretaria de Segurança do município, esta frota vai dar maior mobilidade à guarda, podendo ampliar seu campo de atuação. Além de criar uma parceria entre a guarda e a PM. A gente abriu mão de muita coisa, eu tive que optar por muitas coisas para chegar nesse momento de privilegiar a comunidade, os municípios. A gente sabe que o Estado teve uma crise muito grande em segurança pública, não é só o Rio das Ostras, todo o Estado, todo o Brasil. E eu queria dar a minha contribuição, a Polícia Militar, a Polícia Civil. A gente não está só doando uma moto, não. A gente sabe disso. O governo aqui, a gente vai trabalhar junto. A população quer saber de quem é a atribuição, se é da guarda, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Ela quer a segurança. Então a Guarda Municipal vai estar pronta a dar essa sensação de segurança. A gente vai atuar nos bairros. A gente vai atuar onde tiver que atuar. Essa doação para a gente é muito importante nesse momento, como o PC bem colocou aqui. Uma situação difícil não só para o município, para a região como um todo e para o país inteiro. Nós não podemos comparar a realidade do ano 2015 com o ano 2016 com todos os aspectos. Livro de emprego, livro de segurança, nada. A situação está bem delicada. E isso tudo acaba afetando a ponta da linha que vai a segurança pública. E a gente não pode jamais pensar daqui para frente e não contar com a força da Guarda Municipal para nos apoiar nas nossas atribuições. O tema segurança pública tem tomado conta dos papos em Rio das Ostras. A grande preocupação. Estamos aí próximo de eleições municipais. E com certeza esse vai ser um dos principais temas nas pautas dos pré-candidatos. Hoje pré-candidatos a prefeito e que a partir das convenções municipais que acontecem de 20 de julho a 5 de agosto se tornarão candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Com certeza a segurança pública vai ser um tema muito debatido nessa campanha. E não é sem motivo. Rio das Ostras tem visto um número grande de homicídios proporcionalmente. E também é uma questão que vem incomodando já há um bom tempo. E é tema dessa matéria que nós vamos ver agora. Uma ampla matéria do portal Rio das Ostras online que esteve acompanhando uma manifestação de mulheres que no bairro Âncora procuraram chamar a atenção da sociedade para a questão da violência sexual. O fim de semana em Rio das Ostras foi dedicado às mulheres. No bairro do Âncora, as mulheres que fazem parte do movimento Chega de Estupro, mexeu com uma, mexeu com todas, panfletaram, cantaram, fizeram questionamentos e chamaram a atenção das outras mulheres e também dos homens que passavam para uma questão incomum. As mulheres têm o direito de andar por onde, a que horas e da maneira que quiserem. A situação dos avanços dos casos de estupro em todo o país vem desencadeando ações em todas as cidades. Em Rio das Ostras, esse movimento cresce a cada dia e quer mostrar às mulheres que elas não estão sozinhas. O portal Rio das Ostras online esteve no local, acompanhou a movimentação desse grupo e, é claro, traz essa reportagem a partir de agora. Eu ia ganhar, ia ganhar não, que eu vou levar para casa, esse panfleto aqui. Fala para a gente, panfletar hoje, mostrar para a mulher que ela tem direito e ela também tem medo, mas ela tem direito acima de tudo? Tem muitos direitos, tem que denunciar, não ficar coada em casa, temos que divulgar isso, que é uma situação muito preocupante no município. A gente, quando entra numa rua sozinha, a gente às vezes fica com medo. Comigo acontece, às vezes eu falo assim, caramba, e se eu entrar nessa rua? Nessa hora, como é que a gente faz? A gente pega uma companhia, a gente pede para Deus. O que a gente faz? Porque a gente tem direito de ir e vir. Pede muito a Deus. Pede, vem orando, 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 até chegar em casa. Hoje a mulher tem medo? Tem muito medo, muito medo. Eu moro na Encerrada das Gaivotas, não tem van depois das sete, das dezenove horas, né? Não tem. Não tem. Como que eu faço? A mulher salta na pista e entra aquilo tudo a pé? Tudo a pé. E não passa ninguém. O bairro é muito, muito abandonado, né? Teve casos por ali, já? Já, muitos casos. Muitos casos? Muitos casos. De moradora que no dia seguinte mudou. Estava no ponto da van. Os caras pegaram ela, era oito da manhã. Quer dizer, não tem horário para acontecer? Não tem horário não. De manhã, de tarde, de noite, não tem horário. Estamos abandonados. Segurança é zero. Paula Cirelli conversou com a equipe de reportagem do portal Rio das Ostras online. Para Paula, as mulheres precisam se proteger, mas também precisam estar atentas e deixar claro que as mulheres têm os seus direitos e que os homens não podem abusar disso. Que desencadeou? O ponto de partida foi exatamente em cima de que situação? Não teve uma situação específica. O ponto de partida foram os números de 2014, que dia sim, dia não, uma mulher foi estuprada na cidade. Em setembro de 2014, a gente teve 15 casos de estupro na cidade. E aí um grupo de mulheres moradoras de Rio das Ostras se indignou, chamou outro grupo de mulheres e tivemos 70 mulheres numa assembleia. Fizemos um documento que nós encaminhamos para a prefeitura, para as delegacias, pedindo soluções para esse número exagerado de estupros que tem na cidade. O tema polêmico é sempre a roupa que a mulher usa que pode facilitar o estupro. Isso existe? Isso não existe. A culpa do estupro é sempre do estuprador, que vê na mulher um pedaço de carne, um objeto que pode ser usado. A mulher tem direito de andar a hora que ela quer, com a roupa que ela quer, com quem ela quiser, e nem por isso ela pode ser estuprada. E a gente escolheu o bairro Âncora para estar fazendo essa manifestação, porque é o bairro que tem o maior número de estupros na cidade de Rio das Ostras. Então a gente está chamando a mulherada do Âncora para se mobilizar e falar não, chega de ser estuprada. E também o grande número de mortes de mulheres em Rio das Ostras. E o lema dessa campanha é nenhuma a menos por ser mulher. A gente não merece morrer, a gente não merece ser estuprada, simplesmente porque nascemos mulher. Existe local e horário para estupro acontecer? Não existe. A gente sabe que muitos dos casos de estupro são cometidos pelos próprios maridos, pais, tios. Então não tem esse perfil do estuprador. Geralmente são homens normais do dia a dia, que a gente às vezes nem imagina que são os assediadores e os estupradores. Então não tem lugar, não tem uma hora. Temos que estar aí atentas e denunciando essa violência. Nos unindo para denunciar essa violência e cobrar iniciativas do poder público. Kátia Marro, também presente no evento do fim de semana no bairro Âncora, trouxe números. Os números crescem e a região dos lagos desponta como a região onde o maior número de casos de estupros são relatados. Quando a gente fala em Rio das Oxas, a mulher quando fala em Rio das Oxas, ela pensa logo cidade com alto índice de estupro. Isso confere? Confere. Mas falar de números não é simples. Na verdade, o primeiro que a gente tem que pensar é que os números sempre mostram menos do tamanho real do problema. Os números sempre mostram menos porque as mulheres não sempre chegam nas instituições por medo, por violência institucional, por despreparo dos profissionais, por vergonha. Então os números são sempre menores. Em relação aos estupros, se calcula, esses são dados nacionais, em relação, por exemplo, às vítimas que utilizam a saúde, que chegam na delegacia, se calcula que em torno de 10% das mulheres denunciam a violência sexual. Então quando a gente vê os números, tem que relativizar. O ano passado nós fizemos, nós, Movimento Chega a Estupros, profissionais da rede de políticas públicas da Rio das Oxas, professores da UF, fizemos um estudo dos dados da violência registrada contra as mulheres para apresentar na Conferência de Política para as Mulheres, que teve o ano passado. E quando a gente levantou esses dados, foram dados de 2013 a meados de 2015. A gente levantou dados da saúde, da justiça, da assistência, da delegacia, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que retrata os casos de estupro. E a gente verificou que em termos gerais, a violência contra as mulheres, a violência registrada, ela vem crescendo. Quando a gente fala em estupro, a gente pensa logo na violência, no ato em si, com a penetração. Todo estupro tem penetração? Ou existe um estupro psicológico? Não, então, em 2009 mudou o Código Penal, e considera que qualquer forma de mexer com a mulher, tendo ou não penetração, se considera estupro. Então, até, enfim, uma mulher sendo encostada, manuciada, sendo deixada à força, considera-se pelo Código Penal como estupro. Isso é um avanço, de fato, porque qualquer forma, inclusive a tentativa de estupro também deve ser denunciada. Por isso que a gente sempre fala com a população, com as mulheres, para denunciar. A denúncia é fundamental, mesmo quando há tentativa, mesmo quando a mulher consegue fugir da situação, mesmo quando a situação acontece dentro de casa. A gente sempre fala, a mulher pode ser estuprada pelo seu marido, sim, se ela for forçada a ter sexo sem consentimento. Qualquer forma de sexo sem consentimento não é sexo, é estupro. Então, enfim, aí pode ter ou não a penetração. Na verdade, tem ali consequências inúmeras, afetivas, psicológicas, que marcam a vida de qualquer mulher. Ser forçado para qualquer coisa é muito ruim. Para, enfim, uma violência desse tamanho é uma marca para o resto da vida. Então, sempre tentamos encorajar as mulheres, mostrar que isso não é um problema individual, que isso está presente na sociedade, aquilo que as feministas chamam de cultura de estupro, a ideia de que a mulher é posse, ela está pronta, ela está ali, inclusive, para satisfazer os desejos do homem, e se não faz, ela pode até ser assassinada. Nós tivemos, na região dos lagos, no período de meses, vários feminicídios de mulheres assassinadas pelos seus maridos, pelos seus ex-companheiros, pelos seus ex-namorados, ou pela violência social, que está posta ali. Então, é importante que a mulher denuncie sempre e que ela nunca se sinta responsável pela violência que aconteceu contra ela. A mulher em Rio das Ostras, como é que ela pode fazer para fazer parte desse movimento? A gente tem o Facebook que divulga as reuniões, tem também nos panfletos, a gente tem colocado e-mail para aquela mulher que não quer se identificar. Chegam, volta e meia, denúncias, contato de mulheres que querem saber o que fazem, como fazem. O movimento está disponível para orientar, é claro que o movimento não pode fazer o atendimento, mas a gente tem uma parceria importante com profissionais da rede, tem muitos profissionais da rede que são comprometidos. Enfim, sempre tentamos garantir esse acesso da mulher à instituição com o mínimo de violência possível, que a gente já sabe que a mulher sofreu uma violência e ela precisa ser bem atendida, com qualidade, com sicilio, e ela tem esse direito e tem que reivindicar. É aquela história do juntos, somos mais. Isso, e mexeu com uma, mexeu com todas também. Reportagem Rio das Ostras Online, o seu portal de notícias em Rio das Ostras e região. Ainda na segurança pública, infelizmente, como eu disse anteriormente, o tema dos últimos dias em Rio das Ostras. A reportagem da TVA esteve conversando com o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar sobre os homicídios que assustaram riostrenses e visitantes nas últimas semanas. Uma verdadeira guerra. E no meio disso tudo, uma sociedade em pânico e acuada. Tudo isso se dá por conta de um dado alarmante que tem preocupado até as autoridades. Em uma semana, foram contabilizados seis assassinatos em Rio das Ostras. É praticamente um por dia, em diferentes bairros da cidade. As imagens que você está vendo são dos homicídios ocorridos em menos de uma semana, e todos por armas de fogo. Segundo a PM, a maioria dos crimes tem ligação com o tráfico de drogas. De acordo com o comandante Valmer, do 32º Batalhão, responsável pelo policiamento na cidade, as vítimas, em sua maioria, têm idade inferior a 25 anos. Ele disse ainda que está reforçando as equipes na cidade, além de deslocar para Rio das Ostras uma parte do serviço reservado, para investigar as ocorrências. A ousadia é tanta que alguns homicídios ocorrem em plena luz do dia, e todos com requintes de crueldade. Só este ano já foram contabilizados mais de 40 homicídios aqui na cidade. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, em 2015 foram 50 homicídios em Rio das Ostras durante todo o ano. Um número que impressiona. Os casos estão sendo investigados pela 128 DP. Bom, para encerrar essa edição, nós vamos lembrando que estarão acontecendo duas palestras. Na verdade, o tema é o mesmo, que quem não puder no dia 18, próxima segunda-feira, pode ir na outra segunda-feira, dia 25, no auditório da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que junto com o SEBRAI RJ, está com a palestra passo a passo para o microempreendedor individual. Então, vale a pena quem quer ser MEI e microempreendedor individual, vai ter aí realmente uma cartilha, vamos dizer assim, sobre como procurar se cadastrar, poder atuar como microempreendedor individual, uma modalidade que, diante da crise econômica, ganhou cada vez mais adeptos das pessoas procurando ter o seu próprio negócio. Lembrando que a palestra acontece das 15 às 17 horas, passo a passo para a formalização do microempreendedor individual, no auditório da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que fica na Praça Cláudio Ribeiro, no bairro Extensão do Bosque. Inscrições e mais informações sobre a palestra estão disponíveis pelo telefone 2764-3984 ou 99967-4434. Tem ainda o e-mail max.sebrairj.com.br. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Giro de Notícias de Rio das Ostras, convidando você a continuar ligado com a gente, aqui na programação da sua TVA, Você em HD. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho